O Rodalega, com essa nova e pra acabar o jogo! O jogo já estava nos acréscimos no primeiro tempo, quando o Rizotópolis quer ter que comprar. Rodalega pegou de primeira, o primeiro-beiro nação. Um gol pra encerrar o jogo. Para resgatar a confiança, a atleta tem que estar confiante. Não fizemos um ganho no primeiro tempo, mas fomos eficientes pra caramba, entendeu? O Rodalega voltou a fazer gol, fizemos dois gols, então tudo isso dá uma certa de tranquilidade pra gente continuar o trabalho. Foi o início de campeonato difícil pra outro Rodalega. Logo na primeira rodada, estreia diante do Cruzeiro, uma lesão muscular tirou o atacante de campo. A recuperação levou 50 dias. Eles só voltou aos gramados contra o Cristiúma do Rio de Janeiro do mês. Foram seis jogos passando em branco, cinco pela Série B, um pela Copa do Brasil. Rodalega nunca tinha ficado tanto tempo sem balançar a vez na carreira. Isso até o gol do Cruzeiro. E é com seis jogos sem marcar, o gol do Yama aparece na velocidade. Percebe o cruzamento. E pega de primeira pra jogar longe. E o gol do Cruzeiro joga lá. Mesmo no período em que ficou fora do time e por causa da lesão, nunca deixou de levar apoio aos companheiros. Sempre aparecendo neste área antes e depois dos jogos. Estava em branco e era sortidinho, virava mais um auxiliar técnico. Ajudando a passar informações pro time. Não à toa ele tem muito moral com o treinador que saiu e também com o que acabou de chegar. Rodaiega foi mantido como capitão por Enderson Moreira. Parceiro, líder e decisivo mais uma vez. É isso que a torcida espera do artilheiro bambuiano no duelo de triconeiro neste domingo da Fonte Nova. O Grêmio Bahia é acostumado a disputar a primeira, é uma situação diferente hoje. E vai ser um grande jogo. E com certeza nós vamos fazer um jogo bem acima daquilo que fizemos hoje. Vamos encontrar um grande adversário, sem dúvida. Mas contamos com o torcedor lá e vamos atrás de um jogo. É, o Bahia que foi tetracampeão baiano sub-20. O Bahia conquistou o tetracampeonato baiano sub-20. Wanderson abriu o placar para o Vitória. Vitinho fez fila na área e empatou para o Bahia. Como o primeiro jogo acabou empatado em 2x2, a disputa do título foi nos pênaltis. Nas cobranças, o Bahia levou a melhor. 4x3. Ao final da partida, um fato lamentável. O radialista Marinho Júnior foi agredido por torcedores do Vitória quando deixou as cabines de imprensa. Nas imagens feitas durante uma live, é possível ver quando o celular é derrubado e depois há uma discussão. Na rede social, o Vitória lamentou o ocorrido, disse que o clube é contra qualquer tipo de violência e que isso não faz parte da rivalidade.